Salve, salve, família Top Nugas! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo que nós fazemos para vocês com muito carinho e esse vídeo em especial faz parte do nosso quadro de notícias GNV News de utilidade pública que a gente espera que vocês compartilhem com mais pessoas, uma vez que tem muitos desavisados e depois os problemas vão surgindo por falta de informações, galera. O que a gente quer ajudar é que o mercado tenha a sua seriedade e se faça as coisas conforme a lei, as portarias, o Inmetro e tudo mais. Saiu uma notícia que recentemente me mandaram várias vezes, eu estou indo no Rio de Janeiro, numa série de compromissos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, inclusive uma entrevista com um fabricante de cilindro aqui do Brasil e tenho também compromissos em São Paulo. Então eu aproveitei esse tempinho aqui no hotel, são 7 horas da manhã e eu estou aqui gravando para vocês com muito carinho para que vocês tenham conteúdo bastante legal, informativo, principalmente para aqueles que não conhecem, eu tenho dúvida. Tem pessoas que falam, Danilo, mas o gás de cozinha não é o mesmo do gás natural? A origem não vem do mesmo lugar? Com certeza a origem vem, porém, porém, a composição é diferente. O gás de cozinha, além da composição ser diferente, o gás de cozinha é altamente inflamável, tá? Então não dá para se comparar com o gás natural automotivo. A pressão de trabalho é muito menor do gás de cozinha e o gás natural é muito maior. Então são cilindros diferentes, se você pegar o cilindro de Genevieve, é um cilindro que tem uma parede grossa para aguentar aquela pressão do compressor mandando o gás para dentro do cilindro. E no caso do GLP, o famoso gás de cozinha, já é uma pressão diferente. Mas como diz o nome, gás de cozinha. Então é para cozinha, não é para automóveis. Só que, infelizmente, o brasileiro, no seu jeitinho brasileiro, acaba fazendo coisas, né? Sempre tem aqueles que adaptam para o gás de cozinha, adaptam para outras coisas. Olha, tem N coisas que me mandam aqui que eu falo assim, gente, o brasileiro deveria ser um engenheiro na Nazare. Tão criativo que é. Porém, essa criatividade pode levar a mortes, pode levar a acidentes fatais, como na matéria que está mostrando esse carro. Dá uma olhada nesse carro aqui, como ficou destruído, o camarada chegou, que é o que eu estou falando, sobre falta de informação, achando que o gás é o mesmo do gás natural, abasteceu o GNV no botijão de gás e explodiu o carro. E olha só como que ficou esse carro. Meu Deus do céu, isso foi lá no Rio Grande do Norte. Nós até chegamos a destacar isso no nosso canal Top no Gás. Quer ver? Aqui, ó, explosão de tanque de gás, queima imposto de gasolina, né? No caso aqui, um botijão de gás de cozinha, no Rio Grande do Norte, teve esse acidente aí, que foi em 2020. E eu espero que nós não tenhamos mais acidentes por falta de informação, por aquele desavisado, aquele camarada que só quer levar vantagem, acha que a economia vai para todo lugar e não procura informações. Eu sempre trago aqui no canal, procuro informação, no caso do gás natural, do GNV. Procuro informações de empresas homologadas, procuro informações de bom profissional, porque a empresa é homologada, mas não quer dizer que tem um bom profissional ou dono, seja um camarada de caráter, né? Então eu falo sempre para dar uma filtrada nisso, que você vai acabar escolhendo um profissional bacana. Porque você não pode pensar só no imediatismo, se você coloca um kitzinho barato no meio à boca, sempre você vai tendo dor de cabeça, aquela economia vai se tornar um gasto gigantesco, muito maior do que você fazer as coisas certas. Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais, porque quem vem de qualidade vai atrás de produtos de qualidade, né? Então vale a pena ir fazer as coisas corretas, regulamentadas no DETRAN, homologadas, fazer uma inspeção para você não ter dor de cabeça, né? E você que é de posto, abriu os porta-malas aí, porque Deus me livre um cidadão abastecendo o GNP aí, vai causar um prejuízo num posto, como causou aqui na foto, né? Você pode ver que destruiu o carro, mas com certeza o posto destruiu, e até o posto se recompor, milhares de famílias aí vão ficar desempregadas, porque tem os funcionários, tem as pessoas que precisam abastecer, e muitas vezes, por causa de um cidadão aí sem noção, acontece uma fatalidade dessa, né? Então a matéria vai abordar aqui as diferenças de gás de cozinha e gás natural, né? Vale lembrar que gás de cozinha tem uma outra composição e mais inflamável. Se der um vazamento, além de ser asfixiante, você pode ainda ser altamente inflamável e pegar fogo no seu carro numa velocidade, assim, absurda, tá? E vale lembrar também que esse tipo de adaptação, tá? Olha só, vamos ler aqui. A resolução 673 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, diz que utilizar gás de cozinha em automóveis é uma infração grave. O motorista flagrado perde 5 pontos na carteira, pode ser multado, acho que a multa até é pouco, 195 reais, mais o veículo apreendido. Esse aqui é o melhor, né? Tirando essa balela aqui de multa de 195 reais, que é um absurdo, o cara tá expondo famílias, perigoso até matar pessoas, matar frentista, vai receber uma multinha de 195 reais e é sem sentido, né? Tem ainda que ser uns 19 mil reais, porque daí o cara já acordava, né? 5 pontos na carteira também é um absurdo. Tem que já dar 100 pontos na carteira pra perder de uma vez. E veículo apreendido, óbvio, tem que prender o veículo mesmo, e se é que se sobrar alguma coisa do veículo, porque um veículo igual esse aqui vai prender pra quê, né? Vai prender, isso aqui é sucata, isso aqui tem que jogar no lixo, né? Um lixo que tenha isso, a decomposição de materiais aí, de ferro velho, pra poder sucatear esse tipo de carro aqui, ó. Então, galera, eu vim aqui justamente pra fazer as minhas considerações. Toma muito cuidado, não queira dar o jeitinho, não existe fórmula mágica pra economia. A maior fórmula mágica que eu vou dizer pra você, como dono de oficina, tá? Tanto de gás quanto mecânica, é, seu carro está com uma boa manutenção em dia, você ter o pezinho de cinderela, tá? Pisando bem de levinho. Galera, ó, eu fiz um teste no meu decross, vocês vão ver o tamanho da economia, da autonomia que fez o decross aí, 1.0 turbo, depois vocês vão assistir esse vídeo, vídeo muito legal, pra você ver que é uma economia fantástica, e nós não precisamos fazer muitos mais coisas além do básico, que é colocar um bom equipamento e fazer uma boa instalação, que é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso aí. Danilo, você concorda em trazer o GLP pro Brasil? Bom, em parte eu concordo, porque o GLP lá na Europa tem todo um trabalho feito, de uma forma correta, tá? E aí, cilindros também interessantes, porém, a nossa realidade aqui é GNV, a gente tem que andar conforme as nossas pernas, então se é GNV, vamos fazer tudo certinho, homologado pelo Inmetro, né, feito inspeção, andar corretamente, de 5 em 5 anos fazer o reteste cilindro, que não vai ter erro. Um bom profissional que regula o carro certinho, pra dar uma boa queima no motor, ó, o carro não dá problema. Agora se o carro ficar com má queima, vai ter problema de cabeçote, vai ter problema de catalisador, e outros tantos, fruto de uma falta de capacitação técnica. Então não procure preço, não procure coisa errada, procure qualidade, procure seriedade. É a dica do Danilo Top no Gás. Beleza? Pipoca o like aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo, galera que em breve nós vamos ter uma novidade incrível pra vocês, no Rio de Janeiro, e até mesmo em São Paulo, Top no Gás. E eu quero agradecer o Wallace lá de Manaus, que nós vamos fazer um evento, lá num, me fugiu o nome agora, mas é um evento que vai envolver os engenheiros mecânicos, lá vou dar uma palestra de gás natural, muito legal em Manaus, fui convidado lá pela galera da WDG Automotiva, e eu estou muito feliz com esse desafio, e poder levar conhecimento, um pouquinho da nossa história aqui do Sul, um pouquinho da seriedade do nosso trabalho, lá pro Amazonas, e quem sabe, ainda em outras localidades do Brasil, a gente terá essa oportunidade também. Beleza, galera? É isso aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, e a gente vai se falando, até o próximo vídeo. Tchau.